Pessoal, vamos abrir a primeira carta aos coríntios? Matheus Marcos, Lúcio João, Atos Romano dos Coríntios. Primeira carta aos coríntios. Primeira carta aos coríntios. Capítulo 11. Primeira carta, primeira epístola, que é a mesma coisa. Epístola e carta, que é a mesma coisa. Só é um nome mais sofisticado que deram para a carta. Amém? Bem, versículo, eu acho esse versículo aqui muito forte, gente. Na verdade, só ele é uma pregação. Só esse versículo aqui, eu não vou ficar só nele, não. Mas só ele é uma pregação. Versículo 18 diz assim. Por que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos o quê? É o poder de quem? É o Deus. A mensagem da cruz, realmente, ela é loucura. Primeiro, porque nós não pregamos o Jesus crucificado. Então, nós já batemos contra a religiosidade do Jesus no crucifixo. Porque ele não está mais preso a um pedaço de madeira. Ele foi até crucificado. Mas ele não está aqui mais preso. E o fato de anunciarmos desse Jesus, já tem recaliação. Não é problema. Porque as pessoas acham que nós estamos afrontando por elas terem o quê? Uma fé em algo que difere os ensinamentos da palavra de Deus. Você vê que o fato de estarmos aqui, já é loucura para quem está o quê? Está fora. Você já deve ter visto ou ouvido, né? Esse crente convito ao lado. É um fanático. Fanáticos são religiosos, né? Antes somos religiosos. Nós somos seguidores de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Nós somos religiosos. Então, isso passa a ser loucura. Tudo para você agora é igreja. Você não sabe mais da igreja. Qualquer coisinha agora está dentro da igreja, você vê que isso é loucura. Só que é poder para hoje? Salve. O que é loucura para quem está lá fora? Para nós é poder. Porque nós sabemos que... Aí é porque nós temos que estar prontos para a morte todo santo dia, né? A verdade é toda essa. Todos nós aqui temos que estar prontos para a morte. Porque Jesus... Fomos chamados, vamos direto para a vida eterna. O que não se prepara para a morte, enfrentar a morte, esse vai perder a salvação. Então, nós temos que estar preparados. Se eu perguntar quem quer morrer, ninguém quer morrer. Mas nós temos que estar o que preparado para a morte. E isso acaba sendo loucura para quem está lá. E aqui ele tem um discípulo muito propício. Só os crentes estão salvos? Só. Só os crentes vão para os céus? Só. Infelizmente só. E vamos estar vendo aqui no decorrer dessa mensagem. É acontecer um antecedente ali na linha amarela, não é isso? Você vê que quatro pessoas que morando foi dito que vieram a falecer. Cinco. Cinco. Gente, diabo é diabo. Quando uma pessoa, ela vai para dentro de um terreiro e ela cumpre com a obrigação lá para arrebentar alguém, ela sai dali certa e ela sai arrebentada. Não, só que ela não sai. Ela não sabe que está arrebentada. Só ela que não sabe. Mas ela sai certa que a vida que ela colocou na mão dos impostos, mas está o quê? Arrebenta. E a forma que o diabo vai agir, ele não fala. Mas para quem entra em um terreiro e pede para colocar e fala que quer ver a morte da outra, o diabo diz, vai acontecer. E acontece. E acontece. E o diabo tem poder para tirar a vida. Só os religiosos que não sabem disso. E acontece. Talvez, para aqueles que vieram ontem a outra, tiveram até a oportunidade de ouvir falar de Deus. Talvez, até zumbaram. Não estou aqui julgando ninguém. Porque é o que acontece. Só que quando a pessoa acorda, abre os olhos, dentro do inferno, não tem mais como ser removida de lá. Saiu daqui, sem salvação, abriu os olhos, dentro do inferno, não tem como mais ser removida. E você pode dizer que aquele motorista só não foi junto, porque alguém está orando por ele. Se não estiver orando, vai também, que o diabo não faz nada pela metade. Quem já serviu o diabo? Na série, você já serviu ou não, né? Quem já serviu o diabo aqui direto? Eu nunca sou um diabo. Aqui ninguém. Mas aqui nós somos pessoas que já serviu o diabo direto. O diabo não faz nada pela metade. Ele vem arrebentar. O que foi... O dinheiro que ele recebeu, o presente que ele recebeu, o que ele foi pago, se aquela pessoa não estiver cercada por a oração de uma outra, ela vai ser trocada, vai ser arrebentada. Tem uns que fazem trabalho para colocar o câncer. Não, eu quero que ela morra lentamente. Vai morrer lentamente, se não entregar a vida para Jesus. Outros fazem trabalho para que a pessoa quebre financeiramente. Ela pediu lá o encosto, lá para que acontecesse aquilo e fez e pagou a obrigação. Só que ela não sabe a forma que o diabo vai. Só que ela também sabe o quê? Arrebentada. Porque para fazer parte do inferno, só basta, diretamente, diretamente, só basta ir lá uma vez. Não precisa voltar mais lá. Ela já está... O diabo já se acolçou dela. E se ela realmente não se render a Jesus, ela não vai ser salva. Por isso que para quem está lá fora, a pregação da cruz é o quê? Loucura. Talvez na sua própria família. Você falar de Jesus e você já é até rejeitado, retalhado. E já vem você mais de igreja aí. Ah, pastor lá, fez uma lá, vai celebrar a sua mente. E é o que acontece aí fora, direto. Então, gente, a intercessão, ela deve existir principalmente por aqueles que não querem nada com Cristo. Hoje mesmo, eu falando com a irmã daqui mais cedo, eu falei para ela assim, irmã, isso acontece muito. Às vezes a pessoa nem conhece a gente. Vamos aí andando sem ele, sem beira na rua. Mas essa pessoa é de Jesus. E ela pede para Deus assim, Jesus, quase naquela moça, quase naquele rapaz ali, quase naquele senhor. Mas salva ele, está tão... está tão menzinha. Coloca lá na vida dele, muda a história dele. Nem conhece. Mas já recebeu um ano inteiro. Por mais que o diabo queira tragar aquela vida, já tem uma cobertura espiritual sobre aquela pessoa. E ela não pode ser tocada. Só que para quem está lá fora, isso é o quê? Procura. Mas para nós, somos sal. Nós somos sal. E se você não tem certeza, eu vou dar um palpite, né? A gente dá palpite. A gente não dá conselho. A gente dá palpite. Se renda rápido, né, Jesus? Olha o que diz aqui agora. Dizemos lá. Por que está escrito? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o inscrito? Onde está o inquiridor? Deste século, esse inquiridor, que é o diabo, o próprio Satanás. Mas, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Você vê que o povo anda aí desenfreadamente. Sem Deus. Ó, eu espero que aqui não exista isso, né? Mas tem gente que acredita que o homem vem de uma caixa. Eu espero que não seja com a crença. Eu espero que não seja com a crença. Mas muita gente acredita que o homem vem de uma caixa. Quantas são as pessoas que dão ouvido a fábulas, mas não dão ouvido aos ensinamentos de Deus da Bíblia? Quantas são as pessoas que acreditam no que a ciência diz acerca da formação da Terra e não dão crédito à palavra de Deus? Gente, é muita gente. Por isso, eu me perguntando aqui no versículo 20, onde está o sábio e onde está o escriba? Sabe por quê? Porque quando a morte pegar, toda a sabedoria deste mundo não pode dar salva-lo. O camarada inventou a lei. Se ele não se render a Jesus, a lei proporcionou um avanço muito grande na ciência, mas ele morreu sem Cristo. O camarada descobriu a vacina para a cura da AIDS. Que maravilha! As pessoas estavam sentenciadas a mortes. Viveram mais 20, 30, 40 anos. Mas, se ele morreu sem Cristo, ele morreu com a sabedoria deste mundo. Ele não morreu com Deus. Então, você vê que o fato de estarmos aqui é loucura para quem está lá. Claro! Quando a verdade se tem alguém perdendo tempo, são aqueles que não buscam a Jesus. Então, gente, a mensagem da cruz. Jesus morreu. Jesus veio ao mundo. Morreu lá da cruz. Ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E se faz presente na vida daqueles que o envolvem. Gente, isso é loucura. Porque a maioria das pessoas acha que Deus está lá no alto, mas bem longe. Quando, na verdade, Ele está perto de todos aqueles que o envolvem. Se você invocar, você vai ser beneficiado. Se você não invocar, você já está lascado. Sendo evangélico ou não? Já está lascado. Deus só pode agir mediante o quê? A fé. E se a tua fé não estiver nele, quem não vai poder fazer nada? Então, as pessoas morreram. É! É momento para refletir mesmo. Morrendo com Cristo ou sem Cristo? Porque aqui está perguntando onde a gente estava sábio. Onde a gente estava a escrita? Os estudiosos? Os inteligentes? Os intelectuais? Cadê você que recebeu o prêmio Nobre da Paz? Cadê você que ganhou o troféu, ganhou o rico de dinheiro? Cadê você agora aí? Cadê o inquiridor? Cadê o capeta? Cadê o diabo agora aí? Quem é o diabo? É o que a palavra está falando. Quem é o diabo? Pode fazer nada. Diante de Deus, ele não pode fazer nada. Ele não pode salvar. Nem o diabo, se quiser salvar, ele poderia salvar. Ele poderia salvar. Aí você ouve as vezes de evangelho. Não, mas Deus é tão misericordioso que no dia do juízo ele vai estar apoiando o chato do diabo. Você ouve isso dos encargos que pulam e transcritam a palavra de Deus. O diabo já está condenado. Ele já está condenado. Ele tem conversa. E os que acreditam que Deus ainda vai dar uma oportunidade para eles. Deus me livre. Nossa, está feio. Então você vê as pessoas não querem compromisso com a mensagem da cruz. Elas querem continuar dentro da casa de Deus levando a mesma vida que levavam lá fora. Se alguma coisa precisa mudar eu vou te dizer bem claro aqui o que tem que mudar para você viver o seu coração. Dormi uma noite chegou uma senhora aqui eu estou determinado a mudar. Está mesmo? Estou. Eu vim aqui para mudar. Manifestou a capetalhada do cão. Deu um trabalho. Então você vai pegar todos os paramentos da macumba lá. Estou tudo barradinho lá fora da rua. Vai levar no lixo hoje. Hoje. Você vai levar esse lixo hoje. Você vai terminar. Vai agora. Olha, se você é saco de lixo já quebra tudo e joga. Mas joga, 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 joga na lixeira. Não vou sair. Vou fazer. Aí a prima teve aqui segunda-feira. Você vê como é que as pessoas querem ser ajudadas sem largar a vida errada. A vida de outrora. Eu dou um exemplo bobo aqui. Eu falei para a prima dela. A sua prima jogou tudo fora? Ela falou, não. O dia... Isso aqui não curto. Perguntei até no curto mesmo. Ela falou, que o dia que o marido, as filhas, os filhas não tiveram em casa, ela vai pegar tudo e jogar fora. Aí eu olhei e falei assim para ela. Uma hora só. Fala para ela que foi eu que mandei falar. Fé é atitude. Fé e ela é covarde. Ela está sendo covarde aí. Falei isso aqui. Quem está na segunda-feira, quem está lá junto. Falei, não foi. Pode falar para ela que eu não falei. Cheio de testemunho. Fé é atitude. E ela está sendo covarde. Porque se ela não jogar fora, aí o povo sabe que sexta-feira, duas, três da manhã, porque ela não quer tomar atitude. Eu não vou deixar ela sair daqui em demonéria. Porque se vir para cá, ela não me fecha também na sexta-feira. Ela não me fechou domingo, vou tomar e sexta. Ela deve chegar até na porta, vai caindo já. Então, o que você quer? Fé é atitude. Você vê que as pessoas querem Deus sem abrir mão de quem? As coisas do terreno. Satanás. Do próprio capeta. Já falei logo, se ela quer vir para cá, dá de atitude. Você vê que o povo é covarde. Na verdade, não, quero me dar bem, quero mais... dá para aguentar mais um pouquinho? É, mas se a igreja sobe agora, chega. Mesmo dentro da igreja, com esse posicionamento. Não, mas mais um pouquinho, dá para aguentar. Deus sabe que a situação, Deus não sabe nada. Gente, a mensagem da cruz é loucura. Quem não está dentro, está fora. A mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura mesmo. Olha só aqui agora. Muito forte isso aqui, olha. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo, o que é mesmo, gente? Não conheceu? Não conheceu? Pela sabedoria. Pela sua sabedoria. A placa de Deus salvar quem, gente? Os crentes. Pela loucura o quê? Então, pessoal, quem está lá fora, vamos, vamos explicar que são só... É, vamos, vamos torcer que está todo mundo bem aqui. Vamos estar nesse espírito aqui. Vamos ficar tendo a expectativa, né? Todo mundo vai subir aqui. Fazer igual o Asbro, né? Tem um hino dele que diz assim, ainda bem, vou morar no céu. É, tem uma música dele que eu falo, ainda bem, eu vou morar no céu. Ele fala, vai para onde ele saiu e não volta mais. Eu espero que todo mundo se veja aqui, nesse espírito, da onde eu fui arrancado, para lá eu não volto nunca mais. Olha que coisa interessante. Quantas vezes eu já perguntei isso aqui? Sabe perguntando na rua? Quantas vezes eu perguntei? Não, falei. Desculpa. Sabe perguntando na rua? Quem crê em Deus? Todo mundo crê? Mas se não decreta a mensagem da cruz, não se salvará. Mesmo confessando que crê em Deus. Qual Deus? E quando nós falamos de Jesus, tem gente que trinca até os dentes. Fica possesso. Furioso. Zonda. Se afasta. Eu até falei, quando eu era novo, eu entrei para Jesus, para a casa de Deus. Tinha naqueles 20, 30 colegas, todo mundo indo para jogar bola. Eu chegava, começava a falar de Jesus. Eu chegava, estava aqui, montoeira de homem. pã, 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 pã. Vamos para a igreja. Não tem outro caminho. Jesus veio para te salvar. Eu não tive ideia. Aí ia saindo um, 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 aí só ficava um dia antes da minha frente. Eu olhava para o lado. Mas eu ia fazer um pouco. Eu ia ficar muito bem. Ficava quieto. E também ele perguntava ele ia para Jesus. Mas eu estava muito bem. Aí ia atuar. Mas hoje ele estava em igreja, graças a Deus. E que me atuar era o que eu ia ter igreja. Ficava loucura. Ih, já vem esse cara enchendo. Ih, rapaz, já vem falar de igreja. Já vem falar de igreja. Já vem convidar a gente para ir para a igreja. O cara enjota para chuleiro. Na rua aí, todo mundo que eu via vão para a casa de Deus. Então você vê. Loucura. Porque eles estão presos à sabedoria deste mundo. Por isso que vem dizendo. Visto como na sabedoria 21 de Deus, o mundo não conheceu o quê? Para você sair perguntando aí fora. Todo mundo diz conhecer a quem? A Deus. Aí vem aqui, né? Que Deus, pela sua sabedoria, a própria a própria Deus salvou quem, gente? Os crentes. É uma loucura o quê? É uma loucura. É uma coisa que tem que ser meio desmiolada, né? O cara está aqui conosco. A Bíblia diz que nós nos vamos muito certo. Mas nós nos vamos muito certo para quem está onde? Lá? Fora. Por isso que devemos interceder. Por isso que nós devemos interceder pelas pessoas. Enquanto ela estiver viva, para Deus não tem casos perdidos. se Deus não mediu esforço por nós, então você tem que parar pela sua casa e até ter a transformação mudança deles. Mas é loucura. É loucura. Chegou aqui hoje uma irmãzinha, né? falou assim para mim, ah, o meu marido foi, me levou até o juiz para pedir a separação. Eu falei, e daí? Eu falei para ele que não vou me separar dele. A promotora lá, Barre e Burka, que encrencou comigo, alterou até a voz. Ela foi para mim, eu pensei que se ela tivesse estudado, para ter um pouco de discípulo com os outros. Só que ela me agredindo aqui porque eu não fiz nada mais nem com essa senhora. A promotora, eu fiz isso, e eu quero que ela não sabe pedir perdão até agora na hora. Estou falando para ele que eu não vou dar o que ele quer e não vou dar, acabou. Aí o camarão, é, é porque ela foi lá no pastor dela, ele falou, não, meu pastor é Jesus. Eu fui até Jesus. e ele falou para não dar e acabou. Aí depois, vou terminando lá, o promotor está procurando a saída para pedir perdão ela de novo. Você vê, se a gente não souber o que a gente quer, viramos marionete do inferno dentro da própria casa de Deus. Dentro da própria casa de Deus. Dentro da própria casa de Deus. Isso é o que ele entrou, porque as pessoas estão arrebentados lá fora e querem lhe dar regras nas nossas vidas aí. Mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Está dentro do creme, não está dentro da palavra, estou fora. Isso é fé. E diz mais aqui. Por que os judeus pedem um sinal, os gregos, os com sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura e loucura para quem, Loucura para os gregos. Então, é escândalo para aqueles que estão dentro da igreja e não querem acertar a vida. Até porque só 2% são convertidos a Jesus, a Jesus. Então, você vê que até essa palavra para os que estão dentro da igreja, acaba sendo, sabe o quê? Escândalo. Escândalo. E os gregos? São aqueles que votam de ser entendidos e não estão nem aí para Deus. Você vê que a mensagem da cruz não tem nem tempo. Então, pessoal, se a pessoa está presa a Satanás, ela tem que abrir mão do Satanás. Se ela está presa a um pecado, ela tem que chegar e falar não do pecado. O não precisa provar daqui para fora. O não tem que provar daqui para fora. não está certo, não quero, para a minha vida não dá. Ah, mas Jesus sabia que não gostava. Então, me dê força, ele me arranca e desce. Gente, ele arranca. E Deus realmente abre os caminhos. O Deus que nós servimos, ele tem poder para curar, para libertar. Todo mundo ouve isso aqui direto. Mas ele quer realmente ver comunhão com ele. Então, o fato de estarmos aqui, somos anormais. Para os que estão lá. Então, não procurem fazer médio com quem está lá fora, porque eles não vão entender. sejam firmes em tudo que vocês quiserem. Diga não, gente. Gente, porque não presta. Olha, realmente fiz muito isso. Mas eu quero ir para o céu. Porque a mensagem da cruz é para quem quer ir para onde? Para o céu. A mensagem da cruz é para quem quer ser salvo. A mensagem da cruz é para quem quer mudança. É mudança de caráter, de comportamento, de conduto. A mensagem da cruz é para quem diz não para satanás. Isso é loucura, gente. Ser de Jesus no dia de hoje, nós sabemos que é loucura. Nós sabemos que é loucura. Pelas pessoas que, muitas delas, quando é da igreja, não abraçaram essa fé, lá fora você não sabe quem é quem. Quando ela diz que são evangélicas, você se assusta. Você se assusta. Você xingando, palavrão, fumando, traindo, vendindo, roubando o evangélico. Você ouve isso aí fora? Quantos crentes picareta tem fora mal pagadores? Deu meu direito? Porque elas, em vez de serem escandalizadas, por terem uma fé firme, por serem fiéis. Elas são motivo de chacota por dar nenhum exemplo. por serem o próprio escândalo. Nós temos que ser escandalizados pela fé que depois se damos em Jesus. E quando isso acontece, olha, o fulano, não mexe com ele não, porque realmente ele é de Deus. Olha, essa pessoa aí, é verdade, zumbum, 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 aí não consegue fazer nada contigo. é, não te tiram do cérebro. Olha, não mexe não. O fulano é de Jesus. Aquilo ali realmente tem a vida exemplar. Acaba sendo uma terra. Mas as pessoas se levam para tentar encontrar o quê? um fulano, um fulano, um fulano. Então, gente, não se envergonhe da mensagem da cruz. Amém? Não se envergonhe da mensagem da cruz, porque Jesus não vai se envergonhar da gente. Amém? As pessoas estão sofrendo lá fora, dentro das igrejas, por não conhecerem Deus. Infelizmente, dentro das igrejas, muita gente não conhece Deus. Porque é só de um problema que desiste. Não conhece. Mas nós conhecemos. Vamos falar com Deus? Amém! Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus? Amém! Deus é bom!